Fala rapaziada, beleza? Tô focado aqui no objetivo, certo? Arrumando o nosso site, a venda online, certo? Mas, molecada ali de acarazinha, gente boa, molecada parceira, pediu, irmão, salva nós aí, pô, traz o kit pra mim domingão, certo? Salva a rapaziada, né, irmão? Ninguém é mais do que ninguém, vamos ajudar, vamos fazer a alegria da rapaziada, porque o importante pra gente é fazer alegria, ver todo mundo feliz e contente. Dinheiro, bens, materiais, isso daí é vento, irmão, isso aí vai pro vento. O que, hoje, o que tem valor é o caráter do homem, certo? Vou salvar a rapaziada, vou levar pra rapaziada lá, certo? Vou fazer a alegria da rapaziada, fica domingão de chinelo novo, de tênizinho zero. Aí, ó, salva nós, pelo menos hoje. Rapaziada lá que é chinelo quênia e boné óculos, certo? Rapaziada gosta dos kits, pô. Vou chegar aí, molecote, vamos salvar aí, irmãozão. Vamos colar, vamos colar de golzinho, hein? Não vamos colar de CB1000, não, porque de golzinho, suave, pra levar os kits, né? Já vou tá chegando aí, rapaziada. Vou tá chegando aí daqui a pouco, naquele jeito, hein? Cheio dos kits. Já vamos levar nossa câmera aí também, tá? Pra fazer o vídeo aí, pra ficar, ó, no talento. Já vou levar meu outro iPhone aí no resgate. Tamo chegando aí, hein, moleque? Vamos deixar vocês no estilo, rapaziada. Aí, irmão, beleza? Já separei as bermudas de seda daqueles modelos que você queria, tá? Tá tudo aqui, ó. Vou te mostrar aqui, pai, ó. Kicksilver. Vai ter... Kicksilver, azulzona, certo? E Oakley. Vou mandar essas três pra você aí, meu querido, beleza? Já chega, hein, pai? E daí pro seu primo, ó. Oakley. Kicksilver. E essa daqui, certo? Vou ter essas três, do tamanho que você pediu. Aí, eu te mandei o vídeo. Vou levar as três. Aí você vai escolhendo aí, tá? A hora que eu chegar aí, você já sabe pra você vai querer essas modelinhas aqui. Dá pra fazer, irmão. Uma por quarenta ou três por cem, tá? O que é de sessenta, é aquela de elastano. Essa daqui é umas outras que eu vou fazer um promocional bem da hora pra você, tá? Eu vou levar pra você aí, molecote. Pra você ficar, ó. Picadilha. Aí, tô separando a mercadoria pra rapaziada lá de jacarezinho. Que me ligou, certo? Na hora do almoço, ó. Então, vai ser aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis canners, certo? Que nós já vai levar pra rapaziada. Aí, mercadoria tudo separada pra rapaziada lá de jacarezinho, certo? Corro, faço o meu melhor. Ninguém é melhor que ninguém, irmão. Dou uma moral pra rapaziada lá. Além dele estar comprando o meu trabalho, certo? Só que domingo, ninguém trabalha, né? Mas eu trabalho, dou uma moral porque eu gosto da rapaziada. Gosto de dar junto com a rapaziada aqui, ó. Separado, ó. Então, vamos mostrar o que for, né? São um, dois, três, seis canners, certo? Pra rapaziada lá. Seis canners. E três bermudas de taquitel, certo? Rapaziada, vai ficar, ó. Picadilha. Já tô chegando aí, rapaziada. Nós. Mas, rapaziada, agora já vamos pegar. Já vamos seguir um caminho pra fazer entrega lá do maluco lá de jacarezinho, certo? Acelerar o bluzinho ali e tá suado. Chega aí, moleque. Seus kits já tá aqui, tá? Daqui 15 minutos, mais ou menos, nós já tá na decolagem aí, beleza? Nós, tamo junto. Eu já falei pra você, mano, que a promoção não para, né, mano? Você tá ligado, ó. Domingão, ó. Olha ali, ó. 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 Obrigado, né, mano? Então, vamos de boa, suavinho. Porque o ápice da inteligência é a humildade, mano. O cara tem que chegar, fazer o dele de boa, saber entrar, saber sair, que o negócio vai acontecer e que você vai andar de boa, certo? É nóis, guerreiro. De que vir, sair da loja de Cambará, pegar a metade do kit pro parceiro, vir na loja de jacarezinho, certo? Pegar outra metade ali e mais boné pra ele, que eu vou mandar o kit completo. O parceiro pediu, a gente não vai levar o kit pela metade, né? Mas vai levar o kit inteiro pro cara, porque o cara é parceiro, irmão. Então, eu vou oferecer, eu dou o meu melhor, trabalho pelo meu melhor e eu vou oferecer o melhor pro meu parceiro, porque é isso aí, nosso trabalho é qualidade. Então, Nós vamos chegando ali, ó. O jogador mora ali, ó. No bairro, certo? Então, eu vou levar o kit pra ele, do Ingão, na casa do Mano. Valeu, meu filho, muito obrigado, irmão, pela preferência, tá? É nóis, tamo junto, hein? Vocês viram aí, né, rapaziada, saiu pesado, não saiu de quem, né? Eu saiu o boné da Oakley, certo? Eu saiu com o Bermude Tecnel. Valeu mesmo, rapaziada, é isso aí, tamo junto. Precisar só encostar com nós, que nós faz o máximo, faz o melhor. Viu que eu tava focado lá, certo? Arrumando o site, tirei meu tempo, porque meu tempo é pra isso mesmo, certo? Vim, atendi vocês de boa, nós tamo junto, valeu, hein, família? Só agradece, rapaziada, é nóis, hein? Agora vamos, hein? Agora vamos arrumar a Cambará, certo? Já tivemos mais dois clientes satisfeitos. Agradeço a Deus, certo? Por tudo isso que tá acontecendo, por me der força, por me der saúde, por me dar energia, certo? Pra fazer o meu melhor, pra desempenhar o meu melhor. Faço o meu melhor, porque eu quero o melhor, certo? Então, pra cima, família. Faço o meu melhor, certo? 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 Obrigado.